Item 1, processo 48.500, 67, 68, 2014, 96. Segunda homologação parcial do resultado e correspondente à justificação do objeto do leilão número 4, de 2015, anel, denominado leilão A-3, de 2015, destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica, a biomassa e a gás natural, inclusive em ciclo combinado com início de suprimento em 1º de janeiro de 2018. Diretor relator, doutor Reive Barros. Em 21 de agosto de 2015, foi realizado o leilão 04, de 2015, o A-3, destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica, a biomassa e a gás natural, inclusive em ciclo combinado com início de suprimento em 1º de janeiro de 2018, consoante diretriz estabelecido na portaria MME 672, de 2014. O montante de energia elétrica negociada no certame foi de 58.004,224,800 MWh, ao preço de venda médio de R$ 188,87,00, totalizando um valor de R$ 10.935.135.115,24. A energia foi comercializada por agentes de 29 empreendimentos, sendo sete pequenas centrais de elétrica, PCH, três usinas elétricas UTE, uma a casca de arroz e uma a gás natural e uma bagaça de cana, e 19 usinas eólicas, resultando em uma potência instalada total de 669,49 MWh, e a garantia física de 331,9 MWh médio. No dia 16 de outubro de 2015, foram habilitadas, mediante o despacho 3.503, as empresas responsáveis por nove dos 29 empreendimentos vencedores, sendo posteriormente homologadas e adjudicadas por essa diretoria, em aviso publicado no dia 27 de outubro de 2015. Em 6 de novembro de 2015, foi publicado o despacho número 3.650, no qual a Comissão Especial de Licitação habilitou vendedoras que negociaram no leilão 04-2015, responsável por 12 dos 20 empreendimentos restantes, e com base no relatório de análise de documentação e habilitação, de 5 de novembro de 2015, divulgado no sítio da ANEL na internet. Em 20 de novembro de 2015, foi publicado o despacho 3.764, no qual a Comissão Especial de Licitação habilitou vendedoras que negociaram no leilão 04-2015, responsável por três dos oito empreendimentos restantes, com base no relatório de análise de documentação e habilitação de 19 de novembro de 2015, divulgado no sítio da ANEL na internet. No referido em relatórios, recomendou-se a homologação do resultado de adjudicação parcial do correspondente objeto do leilão 04, às vendedoras que atenderam os requisitos de habilitação estabelecido no edital, após a publicação do despacho correspondente, a habilitação em tela e a fruição do prazo de que trata o item 17.1 do edital, ou, conforme o caso, após decisão quanto a eventual recurso interposto. Decorrido o prazo legal, não foi interposto qualquer recurso contra as habilitações parciais realizadas pela Comissão Especial de Licitação. A procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 1 e 2, opinando pela homologação dos resultados dos certames nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões. Trata-se da análise da proposta apresentada pela CEL, da homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto leilão 04, denominado leilão a menos 3 de 2015, referente a 15 empreendimentos. Conforme se verifica no relatório de análise da Comissão, os documentos de habilitação apresentados pelas vencedoras foram analisados quanto às exigências contidas na secção 11 do edital do leilão. Assim, nos termos dos itens 11.4 do edital, saneamento de falhas, complementação de insuficiências ou ainda para correções de caráter formal, foram abertas diligências para complementar a documentação apresentada pelas vencedoras. após a instrução processual consubstanciada de relatório de análise e documento de habilitação de 5 e 20 de novembro, a Comissão encaminhou o processo para apreciação dessa diretoria, indicando que para um total de 20 empreendimentos ainda não habilitados, 15 atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital 04, remanescendo ainda 5 empreendimentos para os quais, e respectivos os vendedores apresentam pendências em sua documentação. Dessa maneira, a Comissão habilitou as vendedoras responsáveis pelos 15 empreendimentos e recomendou a homologação do resultado e a adjudicação do objeto do leilão 04 às respectivas vendedoras para início de suprimento em 1º de janeiro de 2018, conforme o caso. A Comissão ainda justificou a proposta informando que as vendedoras habilitadas primeiro, atenderam a diligência da Câmara de Comissão de Energia e da Comissão, possuíam documentação de habilitação conforme os requisitos estipulados pelo edital e estavam adimplentes com as obrigações intrasetoriais. A Tabela 1 indica as informações relativas aos empreendimentos cuja homologação e adjudicação foram propostas pela CEL. Então, na Tabela 1, indicamos os empreendimentos que estão aptos a ser homologados e adjudicados, que são, primeiro, uma eólica Ventos de São Vicente 8 e Ventos de São Vicente 9, que tem como vendedora, Ventos de São Vicente 10 e Ventos de Renovado S.A. Depois, nós temos uma sequência de 15 empreendimentos e as respectivas vendedoras. Vou considerar a recomendação favorável emanada da Comissão, julgo-se adequada a homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto de leilão 04, denominado leilão a menos 3 de 2015. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.000.67.68, barra 2014.1996, voto por homologar parcialmente e adjudicar o objeto do leilão 04, 2015, denominado leilão a menos 3 de 2015, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2018, na forma da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar parcialmente, conforme a tabela do item 13 do voto do relator, parcialmente a adjudicação do objeto do leilão 04, 2015, anel, denominado leilão a menos 3 de 2015, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2018. Próximo item.